Fala pessoal do canal JornalengadoX, fechando esse vídeo aí, o primeiro teste que eu gravei do Warzone O jogo tá meio vazio, você vê que eu andei bastante o mapa e dificilmente achei no meio, achei bem parado O mapa é bem grande, mas por enquanto torna a partida meio cansativa Eu andei pra lá e pra cá, encontrei 2 inimigos, 3 no máximo, o mapa tá bom grande, então, vamos ver se tem melhor eu sei por torna Fica com o teste aí, o teste tá em 1080p low, acompanha o teste aí, se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu joinha Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?